Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera, começando aqui mais um vídeo para vocês Vou ensinar vocês hoje aí a como tirar foto 3D no seu Android aí galera, isso mesmo Não precisa ter um celular especial aí, celular 3D, não Basta apenas ter o seu Android aí, beleza? Com esse aplicativo aqui, certo? Que eu estarei disponibilizando na descrição do vídeo para download, certo? Ou você pode estar baixando direto na Play Store, só colocar o nome dele aí Ele aqui se chama Pog3D, certo galera? É esse aqui ó, Pog3D, certo? É, mas antes de eu continuar aí galera, já vai deixando aí seu likezinho aí, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos ativando o sininho, tá galera? Você ativando o sininho aí receberá notificações no seu celular, no seu tablet, no seu PC no seu computador, no seu smartphone, enfim aí, todos os vídeos como esse aí vídeos bacanas como esse você tá recebendo, vai estar recebendo notificações aí, beleza? E deixa seu likezinho aí que é muito importante para o canal, importante para mim e eu agradeço desde já aí galera, porque o likezinho aí fortalece o canal e fortalece o conhecimento meu e de vocês também, beleza? Deixou seu likezinho? Deixou seu joinha? Então vamos lá para o tutorial Android aí. É, vocês vão fazer o download aí, estará na descrição do vídeo aí, o aplicativo para download, certo? Ele é muito fácil galera, vocês vão fazer o download, vão abrir, ele vai pedir algumas permissões e vai vir para essa tela aqui, vocês vão, quando ele pedir permissão, você vai pôr sim, sim, sim e pronto, é umas duas ou três permissões. Aqui tem a galeria, definições, certo? Muito fácil de mexer ele, ó, você vai pôr aqui, tirar foto, certo? Aí ele vai vir aqui ó, para começar, aponte, objeto, ele vai aqui dar uma explicação, certo? E aqui ele vai dar um tutorial, se você pôr o seguinte, ele vai dar um mini tutorial aqui para você, como fazer ó, você vai pôr o seguinte, seguinte, para vocês terem uma ideia na primeira vez, na segunda vez você pode pôr ignorar, quando você for tirar outra foto, certo? E vai apertar iniciar aí, ó galera, aí eu estou aqui ó, estou aqui no meu, na minha varandinha aqui, certo? Pus aqui um vaso aqui de flores para fazer uma demonstração para vocês aqui, certo? Vocês vão apertar aqui no desenho dessa câmera, quando você for tirar foto, você vai movimentar desse jeito aqui ó, que eu estou fazendo, mais ou menos, certo galera? Aí você vai ver a mágica ó, agora vou tirar a foto aqui para vocês ó, tirar a foto e vou movimentar lá, certo? Aí ele vai vir para essa tela aqui, certo? Aí vamos aguardar ele analisando, em processo, vamos aguardar aí, ó, vamos ver ó, e quanto mais claro, melhor tá galera? Olha aqui, eu estou mexendo aqui ó, se você mexer para o lado direito ele vai ó, mexer para o lado esquerdo, certo? E quanto mais a foto tiver ó, olha que da hora, e quanto mais a foto tiver um pouco mais longe, melhor o efeito fica, certo galera? Olha que da hora, se você mexer o seu celular para a direita ele vai ó, eu estou mexendo no meu celular, se você deixar o celular parado ele vai ficar parado, certo? Ó, que eu vou tirar o meu celular parado aqui ó, ele fica parado, a imagem, agora se você mexer o celular ele vai fazer isso ó, 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 ó que da hora galera, eu estou mexendo o celular para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, certo? Vamos aqui de novo ó, vou voltar agora, aqui tem um exemplo também aqui ó, que já veio no celular, uma menina aqui ó, tirando foto aqui, que ela tirou foto ó, se o celular mexer o celular para a direita e para a esquerda, ó, você pode fazer vários efeitos aí, né? Como você, eu vou tirar foto agora do meu rosto aqui ó, poucas vezes eu faço vídeo aí mostrando meu rosto, certo? Aqui, eu vou tirar foto aqui ó, tirar foto, certo? Aqui ó, quando você for tirar a segunda foto, ele vai pedir o seguinte, que é para mostrar o tutorial e ignorar, ignorar ele vai pular, né? Ó, estou aqui no mesmo lugar aqui, certo? Agora eu vou pôr a câmera de frente aqui ó, aqui em cima ó, você pode mudar a câmera para a câmera da frente ó galera, certo? Ó, estou aqui, no claro, vou pegar um melhor ângulo aqui, certo? Vou pegar de longe aqui, vou pôr para o lado, certo? Vou pôr para o lado aqui e vou agora apertar a foto aqui ó, ó, vocês viram né? Agora vamos ver como ficou aí, você pode fazer várias coisas galera, muitas coisas aí, você pode estar, e você pode estar compartilhando também, eu vou ver aqui o compartilhamento que eu também, para falar a verdade, o compartilhamento dele eu não vi direito como que funciona aqui, eu vou mostrar junto com vocês, aí galera, ó, vou mexer para o lado e para a outra foto aqui ó, vou mexer para a esquerda, para o lado de esquerda e para o lado de direita, ó, e que nem eu falei aqui, quanto mais longe, melhor a foto fica, aqui ó, ó, atrás aqui, e quanto mais claro, melhor a qualidade da foto, certo galera? Ó, aqui eu vou pôr de novo aqui, tirar foto, vou pôr o seguinte aqui, eita, vamos pôr ignorar aqui e vamos direto para a câmera, já estou aqui de novo na câmera, vou pôr mais longe a foto aqui, agora eu vou apertar, ó, ó, vamos ver de novo, pus meu rosto mais longe aí, para vocês verem como fica, vamos ver aí, você pode fazer vários efeitos aí, ó, agora eu vou mexer para o lado e para o outro, ó, Certo? Ó, estou com o celular na mão aqui, vou mexer para a esquerda e para a direita, ó, como fica, quanto menos você tremer a mão, melhor fica, tá galera? Ó, e se você pôr para cima e para baixo, você for mexendo para cima e para baixo, certo galera? Ó, você pode mexer o celular aí, ó, olha como ele fica aí, ó, certo? Você pode pôr o seu rosto de perfil e ir girando ele, vai mostrar ele de perfil e ele de lado, certo galera? Então é isso aí, fica a dica aí para vocês se divertirem aí, aqui galera, aí se você quiser compartilhar a foto, você vem aqui, ó, esse, aqui ó, partilhar, aqui ó, você pode partilhar no Facebook, certo? Guardar e partilhar nos arquivos também, ó, vem aqui e partilhar no Facebook, você vai clicar aqui por exemplo, escreve a publicação e vai publicar direto no Facebook, ó, preparação aqui, ele vai preparar, certo galera? Aí ele vai carregar e vai compartilhar no Facebook, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí da super dica aí, vídeo top, beleza galera? Não esquece de dar o seu likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, beleza galera? O link para download vai dar na descrição do vídeo aí, ou baixe direto no Play Store pelo nome, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, fui galera!